E aí Max Oliver, é o puto das puto, é o puto das puto, é o puto das puto Te somei pra vir pra minha base, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard, tá tudo, tá tudo, bota com vontade Nós precisa se fazer a hard, tropa do russo só tem menino selvagem Te fode, fode esse massagem, foda que eles gostam que nós não tem piedade Te somei pra vir pra minha base, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard, tá tudo, tá tudo, bota com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo, sobe balão, zota que só tem moleque astuto Agora tá quando fica escuro, fode, fode, digo logo logo a tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo, sobe balão, zota que só tem moleque astuto Agora tá quando fica escuro, fode, fode, digo logo logo a tudo Te somei pra vir pra minha base, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai foder no modo hard, tá tudo, bota, tudo, bota com vontade A brisa sem fazer a hard, tropa do russo só tem menino selvagem Te fode, fode, se massagem, foda que eles gostam que nós não tem piedade Era porятсяu Chama na vinha pra tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Vem cá tropa do bruxo Esse é o topo menor que tem vida de luxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, solto E moleque astuto Aguarda quando fica escuro Fude, fude, fude Coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balão, zadaque, solto E menino astuto Aguarda quando fica escuro Fude, fude, fude Coloca, coloca tudo